Deus, que abrem a boca e dão glória Eita Deus, onde são as mulheres de Deus Que são decepidas e vitoriosas Tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher de Deus que dá pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala de casa cheia de poder Mas tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher de Deus que dá pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala de casa cheia de poder Mas tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher de Deus que dá pra vencer E quando você vai cantando, você não vai dar uma vitória Mulher de Deus aqui neste lugar Vida pela vida em outra canção Ela é difícil, é mulher valente Que sempre conseguiu, vai louvando a Deus Ela não canta, ela não canta Sejam invisíveis no seu poder O inimigo vem para derrubar Mas mulher de Deus E quem pode descer Cadê, cadê? Mulher de Deus que dá pra vencer Tem mulher de Deus aí neste lugar Que treza a kilometres Eu passei em mim, você vai me encerrar E nesse lugar vai cantando e lá, caramba Oh, Deus maravilhoso Mulher de Deus, filho de Deus Só maluco e força, ele fica tão Ele é só finca, só guarda no fogo Você tá só, meu Deus, como é você Tem que fazer um perigo no ar Fica ligada no canto, não Não toque, não mexe, não brinque com ela não Porque ela é segura Você te dá, você tem muito Glória, Deus te abençoe, que vem gravida pra Aleluia, Jesus é pra ti Aqui neste lugar, mulher, não te dá pra vencer Irmão, Jesus tá virando aí na tua vida Mulher de Deus, filho de Deus Só maluco e força, ele fica tão Ela é só finca, só guarda no fogo Mas essa porta não fala por Deus Esse quadro e sujo no ar Fica ligado no canto, não Não toque, não mexe, não vim com ela Porque ela é o que? Quando a gente já volteu Tem mulher de Deus aqui dentro Contra mulher de Deus Essa é o céu Oh, aleluia Mas que mal que a gente já volta O que a gente já vem Tem mulher de Deus, que tem tudo Mas que viveram, mulher de salão Que a fé amor, sem vida, Senhor E será, será, e eu que me encerra Eu sei, daí eu ligou seu corpo A minha sofrida que ele ia ser filho Eu não prometo eu que te visitou E a tua edita me só esperou Eu sim vou em Israel E ela cantou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, 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 mas tem mulher de Deus aqui neste lugar. Mulher do que Deus vai vencer E o meu Deus vai adecer Pelas mulheres de Rafael Arruda Quem te muda a ser regrado com você E a ser regrado com o meu marido Aleluia! Ei, meu Deus! Aí! Mulher e guerreira Essa é a mãe que Quem a bandeira Você nessa temer Aí! Deus vai proibar Mulher e guerreira Essa é a bandeira Essa é a bandeira Você nessa temer E o meu Deus vai proibar A mulher está resistida A mulher que adora 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 A orteça vigiar, é, a orteça descer Tem que descer, não vai me levar A orteça olhar, a orteça vigiar A orteça descer, a orteça de chuvar Olha aí, como pode estar quebrar Se o Senhor pela ordem encontrar Com o seu pé e os meus inimigos Quem vai beijar, como pode estar quebrar Se o Senhor pela ordem Constante o inimigo o seu fim Quem vai beijar, a orteça orar A orteça vigiar, a orteça descer Deixa o ar, a orteça vigiar A orteça descer, a orteça de chuvar A orteça vigiar, a orteça descer Que vai ser intimamente agora A orteça tror A orteça vigiar, a orteça de chuvar A orteça descer, a orteça vigiar A orteça vigiar Tchau.